Teste, teste, um, dois, um, dois, olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, pra quem estiver assistindo mais um vídeo, bora pra mais um, demo, ajatec, affect, é isso aqui, affect present, this is the magnolia world, diferente, então? Definitão mesmo, explodiu, do nada caiu um relão, o cristal sai de um pedestal e cai do céu, tem uma burburuleta, um bichinho diferente, e o trinquedo do céu. Não, isso é uma burburuleta, não, isso aí é um pássaro. Ex-maria, trem do zoi verde. O zoiudo. O que aconteceu? Aquela pedra gigante que eu pensei que era um meteoro, simplesmente caiu nele? Assim, era uma bolinha de gude? E esse tornou elétrico. Não, isso aí é uma bolinha de gude. Ah, isso aí é uma bolinha de gude. E aí é o que a gente fez, que, a gente fez aqui no final do zoi. E aí é o reino do zoi, Tata, suar, Tipo, eu tirei uma coisa Eu posso tirar do seu corpo, mas você até tem que trabalhar Pra mim, ó, beleza, acordei do nada No meio da floresta, eu tenho que ir em cima da minha cabeça E agora eu tenho que defender o mundo 2003, velho Eita, um jogo tipo No finalzinho da era Playstation 1, hein Vamos dizer que é praticamente quase o último Não tem nada aqui de importante Store mod, new game Tenho muita missão, hein Loading Loading Pikachu? Apareceu agora E Ele pula Esse aqui eu não sei, mas volta também Ele solta raios O que é esse aqui? Ah, saquei É tipo L1 mapa L2 mapa Esse N e S aqui É tipo Já que ele é magnético Vamos dizer aqui que Então vamos tentar o pólo diferente Isso Aham Ah, meu pai Eu morri afogado Ele morri afogado Tá, mas eu entendi Pólo magnético Norte e sul Tá, até eu entendi Do pólo Fizinho Fizinho Ai, tem um Ó Aí Aqui serve pra poder pular pra lá Quer ver? Não Eu entendi a bagaça Faz nada É o vermelho que faz É o vermelho que faz Agora aqui é o seguinte Ó O polo magnético vai me pegar Agora vai me expulsar Eu vou pular pro lado de lá Quer ver? É Não era dessa forma não Mas tudo bem Vamos tentar de novo Vai vir o Tem um jogo que Que mexe com cores Que eu esqueci o nome Ai Caceta Não tô conseguindo pular pra lá Eu vou dar um jeito Eu sou foda A câmera não ajuda, né? Ai, caraca É o outro Bora Peguei Agora como eu faço pra pular pra lá? Ah, não Se eu pular Fala sério Sério Fala sério Eu vou pra cá Chega Ih, cheguei Ih, o norte Que deidira, velho Opa, é o outro Ih Caraca, velho Não, só achei ruim Tipo assim, né? Entrou na água Ai, parece do nada É É, porque Água e magnetismo Meio que não se combina Ah, vamos pra cá Mas que os inimigos Aparecem do nada, né? Que deidira Live Pra cá Pra cá Ai, carai Ai, caraca Não sei Difícil controlar ele Porra Expulsou Que deidira Ah, fala sério Pra cá Que deidira Como assim, velho? Ui Como assim? Peraí Ai, caraca Difícil Difícil Não é ruimzinho não, cara Não é ruimzinho não Só é complicado mesmo É um joguinho difícil E o bicho é meio esquisitinho Querendo ou não Pixa Bye, bye, bye Bye, bye Pra próxima